O confronto entre bandidos e policiais aconteceu na madrugada deste domingo no Jardim Independência, em Sarandi. Era por volta das duas da manhã quando a PM da cidade recebeu informações de que um casal estava sendo assaltado por três indivíduos na Avenida Brasil. Em poucos minutos, um cerco já havia sido formado. Os suspeitos foram encontrados logo na sequência. Luiz Henrique dos Santos Rodrigues, de 21 anos, e o garoto, com 13 anos de idade, foram detidos com os objetos roubados, tentando se esconder em uma residência na rua Dom João VI. Já Jefferson Valentim dos Santos, de 16 anos, tentou correr por um terreno baldio e foi morto ao trocar tiros com os policiais. O adolescente, que já conta com passagem por tráfico de drogas, estava com um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas. Segundo a polícia, os primeiros disparos partiram do menor que foi morto. Nós tivemos uma situação, uma denúncia que estaria acontecendo um roubo, e a situação foi que três rapazes abordaram um casal que estava no veículo e começaram a agredir essas duas pessoas para roubar os objetos dessas pessoas. As viaturas se aproximaram, eles perceberam as viaturas e empreenderam fuga do local. Dois foram abordados e presos próximos, e um fugiu a pé. As viaturas conseguiram localizá-lo, ele começou a efetuar disparos contra os policiais, e os policiais revidaram, vindo a atingi-lo. No local do confronto, a mãe de um dos detidos passou mal e chegou a desmaiar. Já na delegacia, Luiz Henrique e o menor foram reconhecidos pelas vítimas e autuados em flagrante por roubo a uma armada. Os dois negaram qualquer envolvimento com o crime. Nenhuma não, senhor, eu saí do bar da Esquimel lá, tomei uma dose de Drey lá, todo mundo me viu lá, eu estava no aniversário do meu primo lá, a polícia fez a abordagem lá na terceira parte, lá no aniversário do meu primo, eu subi embora. Aí fui no bar, comprei um cigarro, até perdi o meu cigarro e tomei uma dose de Drey lá, e estava vindo embora, a hora que o Piá saiu correndo e jogou a blusa lá, e eu fui abordado e estou aqui. Você conhece o Piá que morreu lá, não? Conheço, já vi ele já, já conversei com ele, mas não estava junto. Não, senhor, não, 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 eu tomei esse moleque nesse Esquimel aí, ó, daí ele falou que foi o outro que roubou lá. O local do confronto foi isolado e devidamente analisado por uma perita criminal. Todos os detalhes e indícios também foram registrados. O corpo do adolescente foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá para exames. Os policiais envolvidos na troca de tiros foram afastados por tempo indeterminados para serem investigados. E tiveram as armas recolhidas para a perícia. Conseguimos evitar a continuação do assalto, né? Nós conseguimos realizar a prisão dos meliantes, recuperar os objetos, a criminalidade que já esteve no local. E será tudo encaminhado para a delegacia, o que foi apreendido e os autores que foram presos. As vítimas preferiram não ser identificadas e nem quiseram gravar a entrevista. Elas reconheceram formalmente os três suspeitos e contaram que estavam namorando dentro de um carro quando foram surpreendidos pelos assaltantes. Durante a ação, a jovem chegou a ser molestada por um dos criminosos. De acordo com a vítima, ela teve as partes íntimas tocadas pelo adolescente que foi morto. A 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